Os operários da construtora Gafisa voltaram a fechar a avenida Conselheiro Furtado bem em frente à obra em que trabalham. O motivo do protesto era o mesmo, salários atrasados, péssimas condições de trabalho e falta de segurança. Eles falam que vão pagar tal dia, falam não pago, tem pagamento da RN que está atrasado, mas a desempleiteira está atrasada aí, cara. A água daí não tem condição de nós beber, a água daí só é ferrugem. Lá em cima, olha lá em cima, banheiro não presta para tomar banho, a gente tem que se lavar dentro dos cotêneos onde nós pegamos água para bater massa aí. Este operário mostra a carteira vazia e conta que desde dezembro não recebe o salário do mês e nem mesmo o décimo terceiro. Desde o dia 30 eu não recebo nada, os companheiros também não recebem nada. Então a única forma do nosso patrão também ver e perceber que a gente está precisando de dinheiro, a gente tem contas para pagar, família para sustentar e a gente não pode ficar nessa situação. A pista só foi liberada depois que a construtora se comprometeu com os trabalhadores a fornecer água potável para o consumo. Mas nem todos voltaram ao trabalho. Aqueles que ainda estão com o salário e o décimo terceiro atrasados foram orientados a voltar para casa. Só que mesmo com a promessa da construtora de reestabelecer a água nos bebedouros, alguns trabalhadores não queriam voltar ao trabalho. Meu amigo, não tem, já foi nem para a criança. Não tem, não tem. A gente vai sair lá de cima de uma boa. Essa não é a primeira vez que os operários interditam a rua em protesto pelos salários atrasados. O coordenador do sindicato da construção civil disse que se os problemas não forem resolvidos, eles vão voltar a paralisar o trabalho e fechar a rua. Sinceramente, eu espero que tenha resultado, porque da última vez teve, eu espero. Eu sei que os trabalhadores estão nessa situação, porque não acredito mais. Porque a gente já vem dialogando, a gente vem em tentativa. É amanhã, é depois, é depois. Estava previsto para o dia 12 o pagamento deles. Então hoje está dito que paga amanhã. É necessário às vezes com que a gente faça isso, porque senão não tem. É necessário às vezes com que a gente faça isso, porque a gente não tem.